Eu subi ao monto pertinho da cruz Pra beijar teus pés, ó meu Deus Jesus Eu subi ao monto pertinho da cruz Pra beijar teus pés, ó meu Deus Jesus Eu subi ao monto pedi um milagre à Virgem Maria Pra me ajudar, nada me faltar no meu dia Eu subi ao monto pedi um milagre à Virgem Maria Pra me ajudar, nada me faltar no meu dia Eu subi ao monto pertinho da cruz Pra beijar teus pés, ó meu Deus Jesus Eu subi ao monto pertinho da cruz Pra beijar teus pés, ó meu Deus Jesus Eu olhei pra Virgem do alto do monte com amor profundo Pra acabar com a guerra que alguém desespera e dar paz ao mundo Eu olhei pra Virgem do alto do monte com amor profundo Eu subi ao monto pertinho da cruz Pra acabar com a guerra que alguém desespera e dar paz ao mundo Eu subi ao monto pertinho da cruz Pra beijar teus pés, ó meu Deus Jesus Eu subi ao monto pertinho da cruz Pra beijar teus pés, ó meu Deus Jesus Pra beijar teus pés, ó meu Deus Jesus Eu subi ao monte pertinho da cruz Pra beijar Deus perto, ó meu bom Jesus Eu subi ao monte pertinho da cruz Pra beijar Deus perto, ó meu bom Jesus